Eu vou falar sobre Apocalipse 1, do 9 ao 20, a visão de Jesus glorificado. Antes disso eu queria falar sobre por que ler esse livro, por que nós temos que ler Apocalipse? O Apocalipse, na verdade, ele é algo que vai trazer e tirar algumas dúvidas das nossas vidas em relação a alguns sentimentos que nós temos, por exemplo, puxa, eu caminho tanto, eu luto tanto na presença do Senhor, me parece que o ímpio sempre vence, parece que o mal sempre vence, por que para a gente é tão difícil? Então o Apocalipse vem trazer essa esperança diante dos vilões e nos mostrar que no final o bem sempre ganha. E outra coisa que é importante, olharmos que quem escreveu foi o Apocalipse 1, do João, e ele foi escrito entre 90 e 96, durante o reinado de Nero, domiciano, reinado de Domiciano, e ele mandou João exilado para a ilha de Pátios, por que? Porque ele testemunhava da Palavra de Deus. Testemunhar não é só pregar ou só falar da Palavra de Deus, é deixar com que Cristo viva em nós, para que assim nós sejamos testemunhos de Cristo. Então aqui, João, ele está tendo uma visão, lá diz assim, eu, Apocalipse, capítulo 1, do 9 ao 20, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátios, por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda a sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, semelhante ao filho do homem, um semelhante filho de homem, com vestes taleres, com vestes taleres, e singido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Fica interessante que tem bastante simbologia, né? Porque Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela quer dizer descobrimento ou revelação. E os judeus, quando eles faziam essas revelações, esses descobrimentos, eles usavam muitas figuras de linguagem, para que pudesse ter a visão, a pessoa, além de ouvir, ela perceber e visualizar o que estava sendo dito para elas, né? E aqui, João, quando escreve, ele faz essas analogias todas, descreve ele com todos os pontos, todas as situações. Então, como que, o que a gente pode aprender e entender com isso aqui? Que, na verdade, João, como nós tínhamos dito lá na semana passada, na intimidade, do que tinha acontecido, ele foi retirado de onde ele estava e levado a um outro lugar. Quando ele foi levado a esse outro lugar, aconteceu algumas coisas bem interessantes. E aí, as pessoas acham que, quando a gente é arrebatado em espírito, ela tem a sensação que você ficou como uma poeirinha, né? Ou aquele Gasparzinho. Quem já assistiu o Gasparzinho, que não tem as perninhas e tal, e fica voando até o lugar. Mas o texto, ele trata claramente que João foi com o seu corpo para aquele lugar. Porque ele caiu de joelhos. Ele não caiu, ele não foi dito em momento algum, uma simbologia que mostrasse que ele não estava lá por completo. Não era um sonho. Ele estava, de fato, acordado. Se a gente olhar aqui, ele trata alguns pontos bem interessantes. Ele chama a gente de irmão, ele chama a gente de companheiro. Por que ele fala que nós somos companheiros? Porque companheiro é aquele que ombria e passa pelas mesmas situações. João, ele passou por situações muito piores do que nós estamos passando. Ou vamos passar daqui a pouco. Porque aqui, nesse momento, foi um momento de perseguição à igreja. Ele foi exilado para a ilha de Pátimos como se fosse um prisioneiro. Por quê? Porque ele testemunhava, falava com palavras o que Cristo tinha feito. Quando nós começávamos a sermos presos e sermos mandados para outros lugares com exílio, aí nós estamos vivendo coisas próximas ao que eles viviam. Hoje nós vivemos coisas tranquilas. Temos liberdade de ir e vir, parar uma pessoa na rua e falar. Tive um poupé hoje. Temos liberdade de ir em uma praça e começar a pregar na Palavra de Deus. Se você for na feira de domingo, você vai ver lá na Zona Sul, na Feira do Rolo, o cara põe um palco lá e começa a gritar e falar de Deus lá no meio do mundo. Nós temos essa liberdade. Mas João, ele já não tinha mais essa liberdade. Ele fala que ele é o quê? Ele é nosso companheiro. No reino e na perseverança. Ou seja, tem que perseverar. Perseverar. Sabe quando você tem aquele momento que você fala assim, puxa, sabe que vale a pena? Nossa, está tão difícil. Por que para mim é tudo tão mais difícil? Por que parece sempre que eu não vou conseguir vencer? É a hora que nós temos que perseverar. Perseverar não é no momento tranquilo, é no momento de dificuldade. E quando ele foi enviado à ilha de Pátios, como eu também falei no sábado passado, retrasado, porque passado nós não tivemos, quando o João chegou lá, ele não ficou lamentando porque ele foi exilado para a ilha. Ou porque ele foi preso e foi para lá. Como muitos poderiam fazer. Ah, puxa, Deus me mandou para cá. E os caras que faziam tudo o contrário, estão lá numa boa, curtindo. Por que eu tenho que passar por isso? O que ele fez? Ele foi e pregou as pessoas e converteu praticamente toda a ilha de Pátios. Olha a pegada do cara. O cara só tinha uma coisa como base para ele. Preciso pregar o Evangelho. Preciso falar de Deus às pessoas. Preciso testemunhar. Eu preciso ser o Cristo vivo andando pela terra. aí, há um ponto que nós temos que avaliar a nossa vida. Como nós temos sido? Nós temos sido diferentes dos outros? Ou temos sido iguais aos outros? Ou temos sido os primeiros a reclamar? Toda a batata assa, é o primeiro a falar assim, vai ter hora extra? Vai ter hora extra? Estou cansado, vai ter hora extra. Ou não? Ou nós vamos, quando chegar no momento que você está pregando a palavra, está passando do horário, você fala, pô, vai ter hora extra? Senão eu vou embora. Ou você vai até o fim, até com que a pessoa possa se converter, até com que a pessoa possa entender o que está sendo feito? Nós vamos avaliar como nós estamos fazendo. E aí ele falou que ele se achou no Espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor, muitos dizem que foi num sábado. Por quê? Porque dizem que o sábado é o dia do Senhor para os judeus. Mas quando o João, ele fala aqui no dia do Senhor, ele não fala no dia do Senhor como um dia em específico. Ele fala no dia do Senhor como ele, como que vai ser lá no dia do Senhor, quando o Senhor voltar. Vai ser nessa palavra. Então ele está tendo a visão do agora, do antes, do durante, e do que vai acontecer. Por isso ele fala no dia do Senhor. Porque é tudo o que vai acontecer para a vida de Cristo, não num dia específico da semana. Entendeu? Mas alguém fala assim, ah, Apocalipse foi escrito no dia do Senhor, que foi o sábado. Não. Esse dia do Senhor, ele trata-se de uma data, de um tempo vindouro. Não uma data específica, um dia específico. E aí ele ouviu a voz, ele viu a pessoa, e ele começa a descrever. Engraçado que aqui ele trata as igrejas, as igrejas que Paulo implantou. Essas igrejas aqui foram implantadas por Paulo. E eu tive a curiosidade de ver mais ou menos quanto tempo Paulo teve o ministério de Paulo. Paulo teve seu ministério por aproximadamente 28 anos. Ou seja, durante 28 anos, Paulo implantou um monte de igrejas. E às vezes nós vivemos 50, 60, 100 anos. Eu já estou com 25 anos no ministério, não tem nem uma igreja. De conversão. Afinal, agora, não é? Mas, Paulo já tinha várias em 25 anos. Precisamos avaliar o que nós temos feito no reino de Deus. Quanto nós já temos se disposto no reino de Deus. Nós temos pessoas que andam e nos seguem? Nós temos pessoas que observam a gente e querem ser como nós? Nós somos exemplos para as pessoas? Somos exemplos para os que estão vindo? Para os menores? Como que as pessoas te enxergam? Nós somos indesculpáveis. Nós temos todo o conhecimento do mundo. Todos os dias nós temos contato, ou podemos ter contato com a palavra do Senhor. E o que nós temos feito? Perdemos tempo com tantas coisas. Se você assistir uma temporada no Netflix, é o suficiente para você ler pelo menos três vezes a Bíblia inteira. Olha que doideira. Fala para mim também, né? Fala para mim também. Fala para mim também. E aí ele fala dos candeeiros de ouro. De algumas coisas. Com os vestes. Singido à altura do peito. Com uma cinta de ouro. E logo depois, na sequência. Ele fala daquilo que tinha sete estrelas e sete candeeiros. O que que é? As estrelas são os anjos e os candeeiros são as igrejas. Os anjos eram uma forma de remeter a quem era escrito a mensagem. Ao líder da igreja, né? Independente se é um presbítero, se é um pastor, se é um bispo, se é um arcanjo, se é um apóstolo. Ele é esse anjo aí, nomenclatura anjo. Então, os líderes daquelas igrejas iam receber essas palavras. E aí, quando ele viu isso tudo, ele percebeu que ele estava diante de um sumo sacerdote de Jesus Cristo. Ele caiu de joelho. Ele não suportou ficar de pé. Quais as nossas experiências diante de Deus? Nós temos conseguido, ou nós temos sentido esta presença de Deus a ponto de, pelo menos, nos quebrantarmos? Pelo menos, ficar com o coração contrito. Nós temos tido esses momentos na presença de Deus? Você tem tido momentos na presença de Deus? Como está a sua vida emocional? Como está a sua vida de leitura? Como está a sua vida de momentos com Deus? Falo com vocês, eu falo comigo também. Tem que melhorar muita coisa. Muita coisa. E aqui, o interessante é que, quando ele trata, ele fala que ele tem a chave da morte, do inferno. O inferno aqui, não é o inferno de fogo lá. É o inferno onde as pessoas vão ficar lá de fogo. E aí, ele termina dizendo assim, essas coisas, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão, e as sete candeeiros, e as sete estrelas, essas coisas você tem que escrever, tanto os de agora, como as do futuro. Então, quer dizer que vai ainda acontecer muita coisa. Muita coisa. Nós temos que ser testemunhas de Cristo para outras pessoas. Temos que falar de Cristo, gente. Não precisamos fazer o que tem que ser feito. Não podemos ficar se culpando, ou se dando o direito de achar que nós não sabemos como fazer. Desde a menor, e a menor é o Miguelzinho, mas a Camila é a que tem mais discernimento. Desde a Camila até a mais velha, que é a Vitória. Nós somos indesculpáveis. A mãe é mais velha. Na verdade, eu sou mais velha. É, nós somos indesculpáveis. Nós não podemos, nós não podemos ser desculpáveis, ficar inventando desculpinha. Não dá. Não dá tempo. Às vezes, Deus pega você e leva você para um lugar, para que você possa ser exemplo de Cristo lá. E o que você faz, quando você vai para aquele lugar? Por exemplo, a Vitória esteve no hospital em alguns dias. É a hora de falar de Deus para as pessoas. Ah, mas eu estava com a cabeça tão cheia, tão envolvida com as coisas. Mas, se eu creio que eu sou filha de Cristo. Meu filho é dado por Cristo. Já está entregue na mão de Cristo. Agora, é Deus e os médicos que vão fazer o que tem que ser feito. E eu vou pregar para as outras pessoas que estão aqui em volta, que não têm a mesma esperança que eu tenho. Agora, se eu não tenho isso claro na minha mente, aí eu preciso entender o que eu preciso mudar. Para que eu possa visualizar desta forma as ações de Deus. Porque Deus te tira de um lugar e leva para o outro, irmãos. É para mudar aquele lugar onde você está inserido. Você não pode passar por lá sem fazer nada. Não pode. Eu falo, ó, eu estou em alguns lugares. Eu estou me levando para outros lugares aí, fazer algumas coisas, alguns projetos. Eu preciso mudar a cidade, o lugar onde eu estou. Porque se eu ficar na mesmice, cheio de... Não, eu só sou pastor lá dentro da igreja. Não, eu só sou fulano lá. Não, tem que ser toda hora. Toda hora. E aí, assim, eu tenho falado que ano tem sido muito difícil para mim algumas coisas. Porque você ser líder e patrão, as pessoas, elas confundem demais as coisas. Elas acham que porque você é líder na igreja, você tem que ser um otário na empresa. Não é assim que as coisas funcionam. Nem como líder na igreja a gente tem que ser como um otário e nem na empresa a gente tem que ser como um otário. A gente tem que tratar as pessoas com respeito. Mas não como um otário. Não ser tratado como um otário. Então, nós precisamos buscar e tentar fazer a diferença. Esse texto de Apocalipse tem que ficar claro na nossa mente assim, ó. Você é a igreja. Você é a representatividade de Cristo onde você estiver. Eu não chego no teu convívio. Eu não consigo ir lá no convívio da Vitória. Eu consigo ir lá no convívio do Mar. Eu não consigo ir lá nas amigas da Sarah. Eu não consigo ir lá nas amigas da Camila. Eu não consigo ir lá nas amigas da Ana. Não consigo. Vocês precisam representar Cristo lá nos amigos de vocês. Vocês precisam fazer a diferença lá no retorno de vocês. Mas se as pessoas não olham para você e elas não se achegam a Cristo, nós precisamos avaliar o que está acontecendo. Qual é o ponto que eu preciso mudar? Qual é o ponto que eu preciso melhorar? As pessoas falam assim, ah, e você pregou para o fulano? Eu já sou intencional a ponto do cara se envolver com o que eu estou fazendo e se ele cai para dentro, para o ministério, para o reino, para o Cristo. Ele precisa terminar a entrega da vida dele para Jesus. Ou dizer assim, olha só, não quero. De duas, uma. Ele me diz que não quer e eu bato a saudade do meu pé e vou para outro cano. Ou ele tem que se entregar a Cristo. Nós temos que ter essa mesma percepção. Quantas pessoas tem na sua sala de aula? 36. 36 pessoas. Elas precisam saber e dizer que, olha, lá tem uma menina de Deus. Mas, às vezes, nós somos 007, né? Porque ninguém sabe que eu sou crente. Porque, às vezes, ser crente é motivo de chacota, motivo de risada, motivo de tirar onda. É isso mesmo. As pessoas precisam se incomodar e tirar onda. E quando elas começam a tirar onda, é porque você está incomodando. É porque você está fazendo diferença. Se elas estão querendo te matar, é porque você está fazendo o que tinha que ser feito. Agora, se elas querem todo mundo ser sua amiguinha e ninguém é mudado, alguma coisa está de errado. Você tem que fazer. Não é inimigos. Mas o mundo não pode te amar. Nós precisamos ser pessoas que o mundo nos odeie. É mais difícil essa geração. Precisamos ser odiados pelo mundo.